Comissão Nacional e Eleção Município Hermera continua a facilitar a formação e educação cívica da comunidade Cira e Resuco Fatuqueiro Gleno Hermera. E a quinta-feira, semana, a equipe Rússia Comissão Nacional e Eleção Rambuto, a autoridade local, continua a fazer a informação de Rússia e Educação Cívica da comunidade Resuco Fatuqueiro Gleno Município Hermera. Educação Cívica ne Rotema. Lihússia Educação Cívica Ita Hamete em sentido pertence no eleva taxa participação e eleição parlamentar Tine Rihundrua Ruanulo Recintolo. Diretor CNR Hermera Napoleão Vieira Soares explica. Educação Cívica ne Hanessan Meus ideou de combate crime eleitoral e eleição parlamentar. Tine Rihundrua Ruanulo Recintolo. Chefe Sucu Fatuqueiro, Ricardo Maria Suárez, agradece a equipe Senyê. Nebeja a Educação Cívica Ita Hamete em conhecimento comunidade. Tine Rihundrua Ruanulo Recintolo. Tine Rihundrua Ruanulo Recintolo. Tine Rihundrua Ruanulo Recintolo. Tine Rui Alonso Recintolo. Se inscreva no canal e ative o comentário para receber notificações.